Mesmo sendo proibido, durante todo o ano, ambulantes ilegais ocupam as ruas de centros comerciais de Goiânia. A região da 44 é o ponto preferido da maioria por causa da grande movimentação, principalmente de sacoleiros. Gente que vem de várias partes do país para comprar aqui. No final do ano, esse movimento praticamente dobra, assim como o número de informais. Eles ocupam calçadas e também as ruas. Sem se incomodar em atrapalhar o trânsito que normalmente já é tumultuado. Para o vice-presidente da Associação Empresarial da região da 44, a concorrência é desleal e atrapalha as vendas de quem paga caro por impostos. Não dá para suportar que o maior empregador do estado de Goiás seja tratado dessa natureza. Nós precisamos dar condições para que o nosso lojista trabalhe. Nós não podemos tirar do lojista formal, que gera emprego, que gera renda, a oportunidade de vender, com a atuação do ambulante. Então, nós precisamos fortalecer o nosso lojista, fortalecer o nosso polo. E é isso que nós vamos fazer. O pedido da associação é antigo. Reforçar a fiscalização contra os ambulantes que estão irregulares. O ambulante é um problema na região da 44. Nós temos aí constantemente falado com o prefeito, falado com o secretário, mostrado para ele que não pode permanecer na região da 44 uma desordem dessa natureza. Inclusive, ontem nós enviamos para o prefeito um vídeo mostrando o caos que está a região da 44. O prefeito, prontalmente, falou que vai resolver. Enviou o vídeo para o secretário de planejamento, que também entrou em contato conosco. Inclusive, o prefeito deve nos receber para tratar desse assunto. A fiscalização até aparece, como mostra este vídeo gravado com um tom de humor. Aí, galera, esse aqui é o jadinho do camelô. A fiscalização... Correndo a fiscalização da 44. Mas basta pouco tempo para tudo voltar ao normal. A expectativa é que só em dezembro, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas passem pela região da 44. O atacado é a principal forma de venda por aqui. Mas o varejo não fica atrás. Com o 13º no bolso, muita gente busca renovar o guarda-roupa ou comprar presentes para a família e amigos. Segundo o Diese, o benefício adquirido por trabalhadores deve injetar só na economia goiana em torno de 6,2 bilhões de reais. Enquanto muitos vão gastar, empresários e vendedores esperam lucrar e ter um ano melhor do que o que passou. Um momento muito bacana, que a gente, inclusive, tem uma perspectiva de crescer em relação ao ano passado na ordem de 12%. Isso é muito positivo, porque automaticamente pessoas serão contratadas, lojas serão abertas. Então, um momento muito positivo para a economia da nossa região.